Galatas 4,4, São Paulo, a oração cristã funda-se na filiação divina, onde é que está a base da oração cristã? Eu sou filho de Deus. A única religião que entende isso, é a fé cristã. Eu sou filho de Deus. E por sermos filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abá, Pai. Gente, que honra poder chamar Deus de Pai, não é? Na missa tem uma oração que o padre fala, nós o ousamos chamar de Pai. Sabe, chamar o Todo-Poderoso de Pai, é muita coisa, é muita honra para nós, é muita... Então, o sentir-se filho de Deus é muito importante. Deus não tira os olhos de nós. A gente se esquece de Deus, mas Deus não esquece de nós. 24 horas, Deus está olhando para nós. Está vendo o meu comportamento, está me ajudando, está derramando a sua graça. Muita gente esquece de Deus, até ofende a Deus, peca, mas Deus não deixa de acompanhar a gente. Porque o bom pai não deixa de acompanhar o filho. Um pai aqui na terra não consegue acompanhar o filho, porque o pai aqui na terra não é onipresente, nem é onisciente, nem é onisciente, mas o Pai do Céu tem essas qualidades, então ele acompanha. Então é muito importante a gente, de vez em quando, parar durante o dia e sentir que Deus está te vendo. Jesus não fala, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, o Pai que ouve, está ali, está ali. Nós temos que ter, sabe, a espiritualidade exige esse contato com Deus, essa comunhão com Deus. É aí que nasce a espiritualidade, exercitando isso, entendeu?